Arte, terapia, filosofia, psicologia, arte e bate-papo. Vamos falar sobre depressão em adultos, ansiedade e depressão em crianças. E aí, uso de celular poderá ser classificado como doença? O Democratizando Arte TV está mais um dia com o doutor Júlio César Schindler Quivelente. Ele é psicanalista e psicólogo. Quem não assistiu o vídeo anterior, nós fizemos uma introdução interessantíssima para trazer para o canal o assunto Arte, juntamente com a terapia. Hoje nós vamos tratar de depressão. É um assunto muito em voga, né doutor? Obrigada por nos receber, doutor Júlio. Obrigado. E hoje o assunto é importante, fiquem ligados. Doutor, a depressão ela começaria assim como se fosse uma tristeza? Como que a gente poderia classificar a pessoa estar triste, por exemplo, ou deprimida? Depressão tem uma SID, tem uma classificação, é uma doença. Sim, tem uma classificação de doenças mentais, sim. Então, aí assim, assim, minha mãe está triste hoje, minha mãe está triste amanhã, minha mãe está triste uma semana. Pode ser uma tristeza pontual ou como que a gente vai diagnosticar, não sei se dá para falar essa palavra, estando em casa sem estar no médico, como que a gente vai chegar num ponto que a pessoa fala assim, eu tenho depressão. Sim. Então, sem querer psicologizar muito, mas a gente vai definir já dois tipos de depressão que existem, né? São as depressões de caráter endógeno e as depressões de caráter exógeno. Então, o doutor vai explicar melhor para a gente. Rapidinho. Endógeno é de endos, vem de dentro. São as depressões que são geradas ou causadas por distúrbios nos nossos neurotransmissores. Que são neurotransmissores? São substâncias, são hormônios, são neurotransmissores que existem aqui no nosso cérebro, nos quais eles, por exemplo, existe um chamado a serotonina. Que gera alegria, né? Que nos gera prazer. Quando nós não temos a recaptação desse neurotransmissor, ele fica em falta. E isso pode gerar sempre uma sensação de desprazer. Por isso que hoje em dia os antidepressivos de última geração se chamam antidepressivos recapitadores de serotonina. Quando esse nível de serotonina se estabiliza, a pessoa consegue, de alguma forma, voltar para a vida de novo com prazer. Se não é a serotonina que está atuando, é um outro hormônio? Basicamente a serotonina, no caso da depressão. É a falta de serotonina. Não, a falta de recaptação. Recapitação. Que o cérebro tem. Nem vamos entrar muito, porque aí é mais completo. E tem outras substâncias. O lítio, por exemplo, é uma das substâncias, é um sal interno que existe no nosso cérebro, que ele necessita estar sempre de um nível. Por isso que quando você tem uma depressão endógena, a primeira coisa que se faz é pedir uma dosagem de lítio. Porque aí você vê que a salativa é baixa, mostra que é uma depressão endógena. Então só para caracterizar rapidamente isso. E as depressões exógenas, que são a maior parte de todas elas. Que são o quê? São distúrbios que vêm a depender de como a nossa personalidade foi formada. É diferente das situações reativas. Por exemplo, se eu tiver um ente querido e ele morre, o meu luto vai gerar uma tristeza. Tristeza é diferente de depressão. A palavra depressão significa deprimir, rebaixar. A gente pode até dizer que nessas situações podemos ter uma depressão, mas uma depressão reativa. Que dá para superar com o tempo. Reativa. Reativa. Por que reativa? Ela foi uma reação a alguma coisa. Tá bom. Então as pessoas passam uma época, um tempo, um luto. Quer dizer, tem um motivo. Tem um motivo. A gente está falando de um motivo para estar triste e temporariamente deprimido. Reativo por quê? É a reação. Tá. É a forma que o meu corpo e a minha mente encontrou de lidar com a perda. Então tem pessoas que ficam tristes. Não comem. Se isolam. Não atendem telefone. Não atendem telefone. Mas isso, por isso que é importante aquilo que nós conversamos na primeira introdução. A repetição. Para isso tem um tempo desse luto. E aí você vai me perguntar. É uma semana? São duas semanas? Cada um tem o seu tempo, né? Cada um vai ter o seu tempo psíquico. Mas tem um limite. Mas tem um limite. Se você me disser, peraí, eu já estou triste há um ano. Peraí, já não é mais tristeza que nós estamos falando. Tá. Tem algum outro processo envolvido nisso. Então dá para diagnosticar isso na terapia. Já dá para você diagnosticar. Ah, teu pai morreu há três anos e você está triste. Opa. E já... Mostra que tem algum outro tipo de problema por trás disso. Já não é tristeza. Já pode ser uma depressão. Então as endógenas e as exógenas. A maior parte da nossa população tem depressões de tipo exógena. Por quê? Porque bate na parte afetiva, coletiva ou cognitiva. Que é o quê? Afetiva são os nossos afetos. Essa nossa disposição em viver. Na depressão, a gente vai retirando esses afetos do mundo. Por isso que as pessoas tendem a ficar... Não tem aquela alegria de viver. Não tem aquela alegria de viver. Não tem a motivação. A motivação dá lugar à irritabilidade. São pessoas facilmente irritáveis. Por quê? Porque esses afetos não estão mais colocados para a vida. Entendi. Estão entrando. Eles voltam. É que nem, por exemplo, no luto. É uma pena, né? Mas é uma verdade. Quando uma pessoa nossa querida morre, o meu afeto não vai com ela. Ah. O meu afeto volta para mim. Então... Que somatiza? Não. Sim. Não. 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 É porque, por exemplo, se você fosse a minha companheira, eu tenho um afeto sobre você. Sei. Tenho um desejo. Você foi a minha companheira. Fizemos coisas juntos. Você é minha amiga, minha companheira, minha cúmplice. Você morre. Toda essa carga que eu colocava sobre você não vai embora junto com você. Ela volta para mim. Entendi. E ela fica aqui meio que no vazio. Por isso que as pessoas brindam. Não tem mais aquela correspondência. Não. Ela fica aqui. Então o tempo do luto é o tempo que eu vou ver para onde esses afetos vão caminhar. Eles podem caminhar. Eles podem ficar, lógico, parados por um tempo, que é o tempo da minha tristeza. Que é normal. Que é natural. Tá. Depois eu começo a olhar e falar, não, mas peraí. Opa. Olha, aquela Cristina até que é bonitinha. Aí já vai um afeto para cá. Ou uma viagem. Ou um cachorro. Ou vou mudar de casa. Vai espertando. Esse afeto vai sendo colocado em outras coisas na vida. Entendi. É normal. É natural. Usa a palavra normal. Natural. Natural. Faz parte do nosso processo. Tá. Que é a substituição das coisas. Porque senão, esses afetos ficam aqui e eles só vão gerar insatisfação. E doenças, provavelmente, né? Provavelmente. A doença hoje em dia, daqui a, se não me falha a minha memória em termos de informação, daqui a uns dois anos aproximadamente, a depressão no nosso mundo atual vai ser tida como uma doença de maior incidência no homem. Nossa. Vai bater até os fenômenos cardiorrespiratórios. Uau. Pelo tipo de mundo que nós criamos, né? Nossa. Pelo tipo de mundo dessa expectativa. Por exemplo, no Japão, é muito comum o suicídio de jovens. Jovens japoneses. Por quê? Porque eles têm uma expectativa, os mais velhos, têm uma expectativa muito grande sobre aquela meninada que vem. Porque eles vão vir pra cuidar deles. Exatamente. E olha como vai ser meu cuidador, né? Então, pra cuidar deles, eu tenho que ser bom. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que ser inteligente. É muita carga, né? Exatamente. Pra essa meninada de 17 anos, e ninguém aguenta, às vezes. O senhor topa fazer um capítulo só de suicídio? É, o suicídio não deixa de estar associado às depressões. Ah, tá bom. Porque eu tava vendo... Porque ele não vem isolado. Não vem isolado. Não vem isolado. Eu vi uma estatística, parece que no Brasil, é um suicídio a cada 40 minutos. Olha, saiu porque esse mês de setembro agora foi o mês amarelo. Acho que é um suicídio a cada 40 minutos e no mundo, um suicídio a cada 46 segundos. É uma coisa assim. Eu li rapidamente numa entrevista, não estou definindo muito bem, mas eu achei assustador. Eu posso te dar um dado interessante, que na tribo Tupi-Guarani, que habita essa região aqui de São Paulo, o nível de suicídio dos adolescentes e jovens é muito alto. É mesmo? É, porque eles não têm perspectiva. São todos muito pobres. O Estado, de alguma forma, não nos compensou de toda aquela contaminação que a nossa sociedade gerou pra eles, né? Entendi. Então, é um dado terrível, porque eles não têm perspectiva de vida. Então, eles não têm relação com o mundo. E pra estarmos vivos, eu preciso estar me relacionando. Esses meus afetos têm que vir pra fora. Não vem, vem tudo pra dentro. E aí, no fim, as pessoas, você está falando do Japão, elas ficam com tanta expectativa, jogam tanta, como fala, responsabilidade nas costas delas, que elas falam, ah, não estou afim e pensam no pior. Se elas não tiverem um grau de resiliência razoável, se eu for mal em alguma prova, se eu não for aquele aluno nota 10, aquilo já pode ser uma mancha no meu ego, que vai dizer que eu não vou conseguir atingir aquilo que estão esperando de mim. É uma exigência muito alta, né, doutor? É uma demanda muito alta atualmente. Nossa! Nós mais velhos assim, a gente às vezes conversa, dizendo que na nossa época, há 40 anos atrás, se você soubesse sair da faculdade, soubesse falar uma língua, fizesse uma pós-graduação, um doutorado, era o caminho natural, estava o suficiente. Hoje dá a ideia de que você precisa falar quatro línguas. E depois você precisa fazer mais quatro MBAs, três pós-graduações. Você superar toda vez, né? Porque é um grau competitivo muito alto, muito grande de expectativa, essa demanda. Por isso que a depressão vai talvez atingir esse nível, né? Nossa, mas é muita coisa, né? Por isso que é importante assistir, né, doutor, essa reportagem, porque as pessoas têm que acordar, né? Não tem uma coisa de prevenção à depressão? Então, é, sinais, sinais que desde cedo podem já ser vistos em crianças, né? Em crianças. Quando elas têm, desde cedo elas podem ter, que elas se, são difíceis de poderem se socializar, tem tendência de ficarem mais sozinhas, tem dificuldades em lidar com pressões. Isso tudo já são pequenos sinais, que lembra genética, mas meio ambiente. Entendi, mas pra criança, às vezes, não tem aquela coisa também de confundir com autismo na pessoa, ficar muito... O autismo já é uma coisa mais... Tem outras características. De outra característica, mais comprometedor. Entendi. A depressão é uma coisa, não é que ela seja silenciosa, mas ela vem sendo montada por anos, até chegar, talvez na adolescência, chegar em outras fases da época, ela explode. Mas ela desencadeia a partir de alguma idade, tá assim? Não tem. Não tem uma idade, a partir dos 20 anos, a partir dos 5 anos, alguma coisa assim? De novo é isso, genética mais meio ambiente. Não tem isso, então até uma criança pode ser depressiva. Até uma criança pode ter depressão. Aí os pais têm que acompanharem a criança... Lógico, pra poderem ter um modelo de comportamento do que a gente espera de uma criança e ver se o filho tá razoavelmente dentro disso. É uma criança que se socializa, que consegue fazer deveres, que consegue pensar, raciocinar, ver como é que é o comportamento dela quando ela é frustrada. Nossa! Percebe? Tudo isso são já características, como é um indicando, como é que essa personalidade dela vai funcionar. Então já dá pra fazer essa prevenção, né? Ah, mas desistir... O senhor trata a criança também? Não, não. Não trata a criança. Mas criança pode ser tratada? Adultos, jovens, sim. Pode ser tratada. Através da ludoterapia, sim. Um trabalho maravilhoso de ludoterapia, que você usa a arte, os brinquedos como objeto de projeção. Olha, que interessante. Porque as crianças ainda não têm todo o nível de compreensão pra poderem nomear o que estão sentindo. E pra elas é gostoso, né? Restornas, vê cor e tudo. Vira até uma brincadeira associada à terapia, né? Sim, sim. E assim, então, essa parte de crianças, adolescentes, aí essa prevenção, como que ela pode ser feita? A gente tem que se autoanalisar, que às vezes é difícil, né? A gente olhar pra dentro da gente mesmo, às vezes... Uma vez, há muitos anos atrás, me fizeram uma entrevista ao vivo. Porque estavam querendo colocar em algumas escolas de São Paulo, aquele vestibulinho pra entrar em algumas dessas melhores escolas que tinham. E eram crianças de seis, sete anos de idade. Então, estavam presentes o diretor de uma escola, que eu não vou dizer qual é o nome, alguns pais, e eu, como profissional, pra dizer. E um pai me perguntou, mas como é que a gente pode saber que é uma boa escola, assim, 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 pra colocar o meu filho? Eu virei e falei assim, olha, eu já falei uma classificação. Uma escola que tem que fazer um vestibulinho, e que coloca uma criança de seis anos de idade, perante um quadro de ansiedade, que talvez ela nem saiba pelo que ela tá fazendo aquilo, mas que ela tem que entrar, eu já diria que é uma má escola. O diretor da escola que tava ouvindo ficou possesso. Por quê? Porque nós já estamos expondo uma criança a um grau de ansiedade, porque os pais querem que ela entre naquela escola que talvez os pais tenham estudado, tenham desejo. É uma escola de alto padrão. Meu, mas e a ansiedade que tá sendo gerada na criança? Já nesse ato. Já nesse ato. Eu, por exemplo, na minha idade, o meu desenvolvimento psicomotor, eu entrei na escola aos sete anos de idade, o meu desenvolvimento psicomotor foi feito na rua, fazendo pipa, fazendo papagaio, fazendo o de rolemã. Nós perdemos isso. Já pra ficar na rua, né? As nossas ansiedades eram fazer as disputas de guerra de mamona, de times de futebol, de estilingue. Nós perdemos isso. Infelizmente, né? Infelizmente, nós perdemos isso. A gente sentava na calçada, na rua, brincando com as crianças, era amarelinha, eram vários tipos de brincadeiras e a gente ficava livre. E hoje em dia a gente tá preso. Além da gente ficar preso nos nossos problemas psicológicos, tem essa coisa da sociedade também. É onde se cria esses padrões de como o corpo deve ser, de a ditadura do magro, de como você tem que ser inteligente pra entrar sempre nas melhores faculdades, de como... A forma do cabelo, a roupa, o corpo... E a gente não esquece que tudo isso gera ansiedade. Vira uma forma, né? Ninguém tá sempre dentro daquela forma, né? E cada um tem um jeito, né? Eu acho que... Por isso que os pais é importante saberem o que eles estão projetando sobre os seus filhos, nas suas expectativas. Ah, entendo. Isso é um alerta para os seus pais, né? Lógico. Saber que filhos vão falhar. Nenhum filho vai saber tudo. Tanto é que o nosso cérebro, ele fica completamente pronto lá pelos 23, 24 anos de idade. E já os 17, a gente tá exigindo que todos eles já definam uma profissão e já tem que fazer coisas que vão ser para os próximos 20 anos. Ah, que loucura. Põe a criança fazendo natação aos 3, o do ao 5, não sei o que, aos 6, o balé aos 7. Quer dizer... Hoje as crianças têm mais agenda do que nós. Às vezes as pessoas, as crianças nem querem tanta coisa ou não tem nem o corpo formado para algumas coisas, a cabeça. Não tem o cérebro ainda formado. Ele está em formação. Os pais jogam a ansiedade nas crianças numa situação dessa? Não é que os pais joguem a ansiedade. Os pais colocam sobre as crianças as expectativas. Ah, entendo. As crianças captam isso e trazem para si as cargas de ansiedade. Aí elas começam a se tornar ansiosas. E está tendo muitos exigios de crianças também. A gente tem visto na internet, não sei se é problema de celular, o que está acontecendo. Mas isso também dá, acho que, para a gente alertar as pessoas, para elas acordarem, para tentar evitar. O problema não é o celular, é o uso excessivo do celular, que tira a possibilidade daquilo que eu te disse, descobrir outras coisas no mundo. O mundo é tão lúdico, no sentido de a gente poder aproveitá-lo e você restringe tudo a uma tela. Ao invés de ver um parque, ir ao parque, né? Ir ao parque. Eu sou um cara que, na minha relação com meus filhos, eu limitei sempre o uso de celular. Tanto é que eu não admito quando a gente vai ter almoço de família, essas coisas. Quem tiver celular, eu levanto e vou embora. Entendi. Viemos aqui para conversar ou para ver como nos falar pelo celular? Ótimo, eu também sou um pouco focado. Então, são certas coisas que você vê, porque senão você perde aquilo que é importante na nossa espécie, que é a troca, a relação. O senhor está aqui na minha frente e eu estou zapeando aqui, né? Tanto é que, para o ano que vem, o celular já vai entrar no código de transtorno de doenças mentais como um objeto de adicção. Não fala, é mesmo? É, já vai entrar, porque nós já temos isso, já se tem uma experiência... É, eu não sabia, olha a novidade para o canal. É o vício, para daqui a um ou dois anos, é? Já vai entrar, hoje já se usa isso, né? Uma adicção ao objeto celular. E o celular traz depressão, o senhor acha? Não, não o celular. Não? Não. A relação. Por quê? Porque pode ter pessoas que, pelas suas características psicológicas, preferem não se expor no mundo. Então, o celular é um objeto que eu só tenho, eu e ela, eu e ele. Eu não me exponho, eu não dou a minha cara, eu não me mostro. Eu só me mostro através de um objeto intermediário. Ou na hora que digita, vai, mas eu estou protegido, né? De novo, eu vou ter que citar o Japão. Existe um quadro depressivo lá no Japão, de jovens, né? Que agora, estatisticamente, eu não vou me lembrar, que eles ficam presos no quarto durante anos. Eles não saem do quarto. Os pais põem a comida na porta. Impossível. Eles ficam somente grudados numa tela do celular. A vida deles é ali. E escola, se escola? Nada. No vídeo número dois, você vai ver a continuação do assunto depressão. Além de também saber sobre estresse, insônia, casos práticos, medicamentos, ódios. Quando se tratar? Quais sintomas? Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga arroba marcia.tuca no Instagram e arroba marciatucaartist no Face. Tchau.